Qual seria o sinal que Jesus falou? Qual seria o cenário que estaria na humanidade antes dele voltar? Assim como nos dias de Noé, que se casava e se dava em casamento, comprava, vendia. Assim será também, por acasinhando a vida do Filho do Homem, como está do mesmo jeito. A maioria esmagadora, despreocupada, não Jesus, eu acho que Jesus não vem mais não. Quanto tempo passou, querido, a igreja de Jesus está na terra, o Espírito Santo está aqui também. E ele vai tirar a igreja da terra em breve. Jesus vem! E eu quero convidar a igreja para estar em pé. E eu gostaria, diante de tudo que nós já pregamos aqui, você que precisa tomar uma decisão e aceitar Jesus como Salvador, ou reconciliar-se com Cristo, chegou a sua hora. Se houver alguém aqui, eu quero perguntar onde está uma alma para Cristo nesta noite. que deseja, que a sua alma deseja, voltar a desfrutar de uma consciência tranquila. Receber o perdão dos seus pecados, e ter a sua culpa, agora extinguida da sua mente. O sangue de Jesus quer cobrir-te agora, e você pode receber o perdão dos seus pecados, e dormir uma nova criatura a partir de hoje. dizendo, eu sou um crente, eu sou uma crente, regenerado, regenerada, lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja fica em oração nesse momento, porque tem alguém que pode estar decidindo-se por retornar à casa do Pai. Essa é uma noite de salvação, uma noite de restauração. E Jesus pode e quer restaurar a vida de alguém aqui hoje. Eu pergunto, onde está você? Um jovem, uma jovem. Alguém que entende que precisa dar esse passo de fé. Pastor, mas como é que eu vou fazer, pastor? Eu ainda tenho umas coisas para resolver, eu vou resolver isso primeiro, querido Jesus, te ajuda a resolver isso. Eu vou me libertar primeiro. Então, você não precisa do libertador? Claro que precisa. Quem nos liberta é Jesus. Quem nos liberta é Jesus. E eu insisto em perguntar. Faça um exame introspectivo aí agora. Como é que está a sua vida? O Espírito Santo está dizendo, olha, você precisa dar esse passo de fé. Reconciliar-se comigo. Renovar a sua aliança comigo. O Espírito Santo de Deus está te dizendo. E não é por força e nem por violência. Nós insistimos porque é algo bom que vai trazer só benefício para a sua vida. Insistimos não para te causar constrangimento. Mas porque é a melhor decisão da vida do que alguém. Não tem? Então, nós vamos orar. Eu vou orar. Tem alguém que está enfermo aqui nessa noite? Tem alguém? Deixa eu ver. Enfermo, alguma enfermidade? Levanta a mão. Não vai vir aqui na frente, não. Vai orar daí mesmo. Eu vou orar. Tem alguém? Todo mundo bom de saúde? Todo mundo bom de saúde? Hã? Todo mundo bom de saúde? Aqui? Nós vamos orar. Tem alguém enfermo? Vou perguntar de novo. E quer receber uma cura, um milagre? Não tem. Tem, irmã Zilda? Irmã Zilda, põe a mão na cabeça. Tem mais alguém? Que acredita que Jesus faz milagre? E que quer um milagre? Uma cura? Se tiver, coloca a mão na sua cabeça que eu vou orar lá. Fecha teu olho, você que precisa do milagre. Jesus e Nazaré, em teu nome, eu repreendo o mal, a enfermidade, o tumor, o caroço, a infecção, aonde estiver agora, eu ordeno que saia, que desapareça, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Seja curado, aquele que está enfermo agora, seja curado, aquele que está com a mão na cabeça agora, meu Deus, crendo na cura, crendo na libertação, crendo na transformação, crendo que agora esta enfermidade não resista. Seja queimada agora a enfermidade, seja queimada agora a enfermidade, saia, desapareça agora. Eu repreendo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, aqui está moriando, queremos representar a vida deste jovem. Pedimos que o Senhor venha dar a ela forças para vencer todo o mal, para superar as adversidades desta vida. Firmá-la na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Livra-a de todos os laços do passarinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queima, Senhor. Queima, Senhor, nesta hora, todo o mal contra a vida da Poliana. E ajuda ela, Senhor, a caminhar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Renova as Suas forças espirituais. Que ela tenha força para vencer todo o mal. Meu Pai, que a alegria da salvação, de estar na Tua presença, seja, meu Deus, mais e mais na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.